O Daí, o futebol não tem justiça, né? Muitas vezes o Santos fez boas apresentações, boas performances e não conseguiu resultado. Eu não sei se a sua estratégia aqui em São Januário era jogar por uma bola, mas o Santos soube sofrer e fez o gol quando teve a oportunidade. Dentro do que você planejou, deu tudo certo nessa noite? Uma vitória do alívio, do merecimento? Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade, desejar a todas as mães um feliz dia das mães, em especial as mães santistas, que a gente pôde dar esse presente para elas, e mais um pouquinho em especial a minha mãe e a minha esposa, que é mãe de três filhos, que está lá em casa sozinha, com os filhos longe, mas que está lá sentada no sofá, torcendo e muito para que a gente conseguisse essa vitória. Então eu quero dedicar essa vitória, que bom que eu possa estar aqui hoje com a vitória e dedicar a todas as mães, a minha esposa Jaqueline e a minha mãe Bernadette. Não, a estratégia era até, e é, que você consiga ter uma consistência defensiva, uma organização defensiva, que você tenha uma pressão e uma intensidade nos construtores adversários, esse é um dos conceitos, pressionar o homem da bola principalmente para dificultar a progressão, e no momento que você recuperar a bola, hoje não, hoje a gente até não tinha muitos jogadores de velocidade, a não ser o Ângelo e o Braga, né, mas Soteudo, Mendonça, esses caras dão essa característica também, que ela está natural na equipe de transição, de contra-ataque, de velocidade, mas a gente está trabalhando para que o time tenha um pouco mais de controle dessa posse, né, tanto em organização ofensiva, quanto na transição. Até os 15, 20 minutos a gente não conseguiu fazer essa progressão como gostaríamos, e como já fizemos nos outros jogos, mas quando fizemos, que colocamos a bola no chão um pouco e entramos na partida tecnicamente, nós não saímos nunca da partida taticamente, em termos de consistência, de organização, né, de controle da partida nessa situação. Mas no momento que entramos no jogo, no primeiro tempo, tecnicamente, que a gente conseguiu fazer essa transição com a posse, a gente foi efetivo, fez o gol, até criou outras situações ali próximas, no segundo tempo teve mais dificuldade nesse sentido. Só que como cada jogo tem a sua história, nós tivemos um jogo contra o Grêmio, por exemplo, que tivemos 65% de posse de bola, jogamos dentro do campo do Grêmio a maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, e não conseguimos traduzir isso em situações de gol, e nem em gol e nem em vitória. A sequência de jogos de três em três dias não vai ser sempre que você vai conseguir manter tudo o que você treina, tudo o que você quer, tudo o que você pensa. Tem um adversário também que estava pressionado, que botou muitos jogadores na fase ofensiva, mas o mais importante hoje foi a grande vitória fora de casa, a vitória que nós já merecíamos ter fora de casa, e o comportamento da equipe novamente sem sofrer gol, na organização, na competição, na garra, tudo aquilo que quando a gente não consegue fazer o melhor tecnicamente, você consegue suprir através de outras situações. E a equipe hoje, para mim, foi exemplar nesse aspecto, e a gente foi efetivo. Então a gente mereceu a vitória porque o Vasco não nos criou muito problema, a não ser na parte final do jogo de cruzar a bola para a área, cruzar a bola para a área. Isso, os nossos defensores estavam muito concentrados. Claro que a gente gostaria de ter ficado mais com a bola, ter criado mais situações, mas a circunstância do jogo era essa hoje, e a gente foi perfeito nessa circunstância. O papel do treinador, muitas vezes, é até aquele cara que encontra soluções, soluções para os problemas que a gente tem. O Barco Flanardo foi para a seleção sub-20, você imagina, o artilheiro do time e tal vai fazer falta, você vem traz esse menino de 17 anos, segundo gol, em dois jogos, eu queria que você falasse sobre esse papel do treinador, esse cara que encontra soluções, e a base do treinador, como de repente uma fábrica de soluções para a equipe. Eu gostaria, a gente sempre fala, quando a gente está fora do Santos, a gente sempre fala que uma hora vai cair um raio no Santos lá. Eu espero que esse seja mais um, e que seja enquanto nós estamos lá. Mas tem outros, tem Ângelo, tem Marcos Leonardo, tem Ivonei, tem Ed Carlos, Sandri, tem muitos meninos que estão fazendo parte do grupo, meninos importantes, jogadores importantes, que precisam dessa maturidade, e o David é uma surpresa para vocês, talvez, mas para nós que estamos dentro do processo, nós tínhamos essa visualização dele, dessa personalidade, dessas características, mas ele é um jovem de 17 anos, e a gente foi, subiu ele para a citaça de São Paulo, para que ele pudesse treinar junto ao profissional. Se não tivesse sendo aproveitado, tão aproveitado que a gente tinha Marcos Leonardo, Mezenga, volta para a sub-20 para jogar, porque jogador jovem, 18, 19, 17 anos, não pode ficar só treinando no profissional. Se ele não estiver lá, ou no banco, ou jogando no profissional, ele tem que estar jogando no sub-20, para desenvolver, para crescer, para melhorar. Só que ele, nos primeiros treinamentos, mostrou uma capacidade técnica e uma personalidade. E a gente visualizou isso. Tanto que os movimentos que a gente fez de emprestar o Juan, tudo está dentro de um processo, de um planejamento, porque a gente visualizava dar esse passo a mais com ele. Sabia do Marcos Leonardo e a gente foi preparando ele para esse momento, para ele ser uma das opções nesse momento. Eu, como treinador, senti confiança de oportunizar ele na Argentina, um jogo extremamente, vocês sabem, difícil. E ele mostrou muita personalidade, foi bem na partida, e agora é uma questão de dar sequência, e que ele consiga repetir as performances dele, que ele possa receber esses elogios todos, toda essa carga que vem de externa agora, mas que ele possa ter uma maturidade, e é isso que nós estamos aqui para trabalhar. Dar suporte a ele, que ele viva esse momento de felicidade, esse passo que ele deu, mas a carreira dele é uma projeção sem limite, mas ele precisa continuar acreditando no trabalho, acreditando que o que fez para ele a diferença até agora foi personalidade, foi suor, foi trabalho, e aí a qualidade técnica dele, a personalidade, o que ele é diferente, vai se sobrepor. Então a gente está feliz com esse momento, com esse passo, e vamos continuar dando suporte e protegendo ele para que ele esteja livre, leve, solto dentro do campo. A responsabilidade é minha como treinador, e a responsabilidade é do grupo mais experiente em dar esse suporte para ele e para todos os jovens. Eu vou contar de fazer duas em uma, até em relação ao David, talvez para ficar mais claro, eu lembro que quando você foi apresentado, você falou que você não está enganado duas posições, você não girava o jogador, que era o gol, o goleiro não alternava, o goleiro titular é um, é aquele e acabou. E o centroavante? O David ganha essa oportunidade, está abraçando a oportunidade. O Mezenga tem que esperar, porque o David vai ganhar uma sequência, ou por enquanto o David tem sido utilizado, do que a característica dos jogos tem sido para o David jogar. E a outra questão é, o quanto essas vitórias em sequência pelo brasileiro vão te dar ingredientes para preparar o time para esse jogo contra o Bahia, que o Santos vem de 3 a 0, para não deixar o subconsciente criar um salto alto, achar que a facilidade que o Santos criou no primeiro jogo pelo brasileiro possa se repetir, e o time não entra tão concentrado quanto se deve no jogo da Vila Quartal. Tá, vamos por partes aí, vamos ver se eu vou me lembrar de todas, e aí a gente vai falando. sobre o Bahia é um outro jogo, é uma outra história. Nós conseguimos naquela partida transformar a nossa produção, a nossa pressão, a nossa qualidade, a nossa capacidade de dificultar o jogo do Bahia em resultado de 3 a 0. O Bahia mostrou ontem com dois jogadores a menos em campo contra o Flamengo, teve chance até para empatar o jogo, criou muita dificuldade para o Flamengo, mesmo com dois jogadores a menos, saiu aplaudido do campo. e vai, porque é uma outra história, é um outro jogo, começa do zero, vai vir com outros movimentos, tentando buscar outras opções para nos criar dificuldade, e a gente tem que estar preparado para isso. Acabou aquele jogo, acabou este jogo. A partir de amanhã, é comemorar só até as 4h30 da manhã. A partir das 5h, quando toma café, é trabalhar, concentrar, porque o jogo vai ser muito mais difícil o segundo do que foi o jogo do Brasileiro. Isso é, eu já tive enfrentamentos assim, onde a gente pegou o mesmo adversário em Brasileiro, em Copa do Brasil, é uma outra transformação, nós temos que estar preparados para ela, para que a gente consiga, dentro do jogo, transformar o que a gente vai fazer numa vitória importante para nós dar um passo na classificação da Copa do Brasil. A outra sobre o David, assim, quando eu falei do goleiro, sim, goleiro eu gosto de dar uma sequência maior, não gosto de fazer esse revezamento, porque eu acho que o goleiro é uma função muito específica, goleiro, ele precisa de ritmo, time, então eu tenho por característica não fazer esse movimento de goleiro, de ficar trocando. Centroavante, eu falei que eu, tem momentos que centroavantes passam um jejum de gols, e centroavante, aquele cara que bota nove nas costas, às vezes ele é cobrado para fazer o gol, mas aí a gente não visualiza qual é a participação que ele está dando coletiva para o time. Se os outros jogadores estão fazendo os gols, e ele está abrindo espaço, ele está conduzindo o processo, ajudando, então eu procuro dar uma continuidade, mesmo o nove, o centroavante, às vezes não tendo uma sequência de gol, eu procuro dar uma confiança, claro que até um determinado limite na visualização, que aquilo não pode estar atingindo coletivamente à equipe, mas eu procuro dar uma sequência maior para o nove, desde que ele esteja produzindo para a equipe coletivamente, para que ele tenha uma, porque todos passam, do mais gênio, até o mais simples, passam a dificuldade um determinado tempo sem fazer gols. E eu como treinador, eu tento dar essa confiança, principalmente para essa função, centroavante, até um determinado, até um limite que eu vejo que aquilo está atrapalhando, e não está fazendo o bem nem para o individual e nem para o coletivo. O David segue? O David segue. Assim, o David recebeu a oportunidade, vai ter a sequência, o Mezenga, porque também vai surgir a oportunidade para o Mezenga, quando tiver a oportunidade, eu tenho certeza que ele se preparando como ele está e concentrado como ele está, ele também vai conseguir dar uma boa resposta, mas o momento é do menino, o menino recebeu a oportunidade, está confiante, está fazendo o gol, está bem, está ajudando a equipe tecnicamente em todos os sentidos, então é uma sequência agora para o David. E aí, tudo bem? Vamos fazer também, Luizinho, a primeira, a gente fala muito sobre analisar resultado como performance, se numa vitória a gente pode analisar o resultado, eu vi, por exemplo, os jogadores comemorando muito, uma vitória, uma vitória fora de casa, que tira uma certa cobrança, e você, por exemplo, com muitos desfalques para essa equipe. o quanto que uma vitória como essa, independentemente de atuação, o qual é o resultado, ela é importante, ela é capaz de cuidar algumas coisas na temporada, e falando sobre o próximo jogo em relação ao Bahia, quanto que para você tem mais vantagem ou desvantagem ter enfrentado uma equipe anteriormente por esse fundo do lado, você chega um cheio de confiança que venceram o 3x0 em outra competição, por outro adversário que também já te conhece muito bem, já com as duas peças eu tive, como é esse tratamento? Assim, a vitória é muito ela é fundamental no processo, e nós vimos de dois jogos fora de casa bons jogos, e no merecimento merecíamos resultado diferente, mas sempre falava que futebol é botar a bola para dentro, é transformar o bom jogo, aquilo que você produziu no campo em gols para ter a vitória, então nós merecíamos por isso, como eu disse, o jogo hoje tecnicamente talvez não tenha sido dos melhores, mas tem outros componentes dentro do futebol, a raça que o torcedor sempre fala, o comprometimento, a marcação, o sem bola, quando as coisas não estão acontecendo, que você não está conseguindo ficar com ela, produzir um jogo de ataque, fazer uma transição com a posse, o time se encontrou de uma determinada forma e buscou até o final produzir o resultado, dentro da performance que o jogo exigiu, que o jogo trouxe também, como eu falo, de três em três dias, não é sempre que você vai conseguir manter uma situação técnica, fisicamente às vezes tem essa oscilação, então é importante para a pontuação na tabela, para aquilo que a gente já tinha feito fora de casa, para gerar essa confiança, para mostrar que a gente está mais sólido, mais firme, mais forte, que temos muitas coisas a evoluir, a buscar como evolução, mas que a gente está mais forte, e uma vitória dessa mostra isso, gera uma confiança para os atletas, gera uma confiança no ambiente, em todos, porque a gente está conseguindo juntar a performance e agora os resultados estão acontecendo, então isso também traz uma confiança maior para o grupo, o jogo do Bahia é totalmente diferente, porque a gente tem que ver se vai ser o mesmo sistema, se não vai mudar o sistema, nós temos problemas porque nós perdemos jogadores com cartão, hoje nós não tínhamos aqui a disposição hoje, claro que Felipe Jonathan já está fora há oito meses, aconteceu a situação do Eduardo, que estava sólido defensivamente, tinha se encontrado na defesa, Soteudo, Mendonça, Marcos Leonardo, Lucas Pires, isso agrega muito ao grupo, mas olha a importância do resultado e da vitória, esse grupo mostrou a capacidade que tem de produzir mesmo com os desfalques, isso também é um motivo de confiança para trabalhar, eu como treinador, trabalhar o grupo, porque sem grupo você não consegue, você não consegue sobreviver a esse calendário sem grupo e que esse grupo tenha uma regularidade entre as fases de jogo, técnica, física, mental, para poder suportar essa caminhada e sem grupo você não consegue, então hoje o grupo deu uma resposta de que a gente está firme como grupo, que eu posso contar com muitos jogadores, com todos os jogadores à disposição para que a gente siga fortalecido na caminhada. Você se viu no Bahia só mais um pouquinho para entender qual é a situação mais convencente do ano do centro desse 3 a 0 em cima do Bahia, você já disse que é um jogo novo, dois jogos são totalmente diferentes, mas que aspectos você viu da sua equipe naquele jogo que você espera replicar no próximo? Eu acho que naquele jogo a gente conseguiu fazer uma, estrategicamente, a gente conseguiu fazer uma excelente pressão na construção inicial do Bahia que abre linha de 3 e hoje o Vasco abriu linha de 3 e isso te dificulta muito porque você precisa jogar para pressionar, eles criam superioridade na construção e aí você precisa muitas vezes tirar um cara do lado do campo para fazer esse mecanismo de poder pressionar para frente, diminuir o portador da bola, conseguir fazer uma pressão organizada, isso vai gerando como a gente conseguiu contra o Cruzeiro a partir dos 15, 20 minutos e aí gerou confiança para a nossa equipe e o Cruzeiro não conseguiu mais dentro da estratégia dele construir, isso a gente conseguiu fazer na Vila e aí tecnicamente você, a gente foi efetivo nos movimentos, efetivo nas conclusões e aí começou a gerar outros comportamentos técnicos de confiança no jogo e a equipe quando precisou ser veloz, fazer com rapidez a transição, fez o gol, quando precisou trocar passe, jogar de um lado para o outro, tirar o Bahia, levar o Bahia para trás, também fez, mas muito daquilo que a gente fez sem a bola que tirou a capacidade de organização do Bahia, tirou a capacidade de infiltração desses caras por dentro porque eles jogam os dois alas lá dentro em amplitude e a gente conseguiu em primeiro momento ser muito forte, intenso, sem a bola e aí começou a produzir com a bola tecnicamente aquilo que a gente tinha como estratégia. Eu espero que a gente consiga repetir isso. Uau!